Uma das orações que nós devemos fazer não é só para louvar a Deus, não, mas é para a gente não ser passado para trás, porque o que tem de gente mentirosa no mundo não é brincadeira. O salmista que escreveu o Salmo 120 diz assim, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos. As pessoas que só falam engano, não que elas queiram enganar a gente, mas às vezes estão até imbuídas de uma, entre aspas, missão muito nobre, que é dar um conselho delas mesmas. Mas não adianta, o conselho do homem não resolve o problema. O único conselho que resolve o problema é aquele que nós falamos quando estamos ungidos falando da palavra de Deus. Olha, é no revelar da verdade que nós somos libertados, Jesus já falou isso. Então, o que nós devemos fazer? Pedir a Deus que livre a gente dos lábios mentirosos, que venham com conselhos que não são bons, e da língua enganadora, doutrina do homem. Isso não resolve nada. Veja essa pessoa que foi abençoada, eu já volto. Há quanto tempo só teve o derrame? Dois anos. Só levantava até ontem? Há quanto tempo. Só aqui? Levanta ali agora. Agora eu cheguei para orar com você. Querido Pai, estenda as tuas mãos. Deus, em direção a essa pessoa, abre os caminhos para ela, firme os passos dela nesse caminho. Eu repreendo todo o mal que está na vida dela, ou que queira atrapalhá-la, e mando que saia em nome de Jesus. É que tem mais como Himão . Queira atrapalhá-la. Legenda Adriana Zanotto